Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Como todo mundo já sabe, hoje foi a eliminação de Kay Alves do BBB 23 e depois de sua eliminação ela foi convidada para ir no bate-papo conversar com Vivian e também com Patrícia. E sempre o convidado, o eliminado quer dizer, sempre recebe videochamada de alguém muito importante na sua vida, porém Gustavo não apareceu e a produção mandou convite para fazer videochamada para Kay e Gustavo não quis nem saber de nada. E eles não avisaram para Kay e Gustavo não queria, porque realmente eles mandaram o convite. E por que será que Gustavo não quis falar com a sua namorada pela videochamada durante o bate-papo? Quero saber sua opinião sobre isso, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.